Heitor, fiz a prova do Enseja, e agora? Quando que eu vou saber o resultado? Quando é que sai o gabarito? Quero saber se eu passei ou não. Fica descansado. Bom, você sabe que pra passar você precisa, garante com 14 acertos no eixo, entre 9 e 13, depende se você acertou as mais fáceis. Mas hoje não vou falar quanto que vale cada questão, essas coisas, porque eu já falei em outros vídeos. Hoje eu quero falar da data. Então é o seguinte, o nosso gabarito, o que é o gabarito? É a alternativa correta de como nas questões, pra você ver se você bate as 14 e garante. Ele sai em até 10 dias UTEs, depois da prova do Enseja. Ora, vamos pensar um pouquinho. A nossa prova do Enseja, ela acontece 25 de agosto, certo? E aí você vai começar a contar as datas, você vai contar 10 dias. Só que presta atenção em feriado e finais de semana não contam. Então, feriados nacionais, primeiro ponto, né? Não pode ser da cidade ou do estado, tem que ser nacional. E segundo ponto, né? Você tem que, não pode contabilizar os finais de semana, porque são 10 dias UTEs, tá bom? Então, a partir daí. Por fim, não vamos esquecer a preposição, hein? A palavrinha ATÉ. Pessoal, nesses anos todos que eu acompanho o Enseja, já aconteceu do gabarito do Enseja sair no próprio dia da prova? Já aconteceu de sair no dia seguinte? Já aconteceu de sair no décimo dia útil depois da prova, tá? Então, não adianta. Tem que esperar. Heitor, aonde vai sair? E, obviamente, vai sair no site oficial do NEP e, obviamente, que eu vou estar muito atento e, assim que sair, eu faço um vídeo publicando aqui pra vocês. Então, presta atenção. Gabarito apenas nessa data. Legal? Qualquer dúvida, é só falar comigo. Tô aqui pra te ajudar. Forte abraço e vamos aguardar. Até o próximo vídeo.